0 a 0, bateu, bateu, gol do Palmeiras! Marcos Assunção, o especialista, bateu no canto, o goleiro Renan foi atrás da bola, não teve jeito pro Renan, Palmeiras faz 1 a 0 aos 31 do primeiro tempo, dá uma olhada na falta batida pelo Marcos Assunção. Homem é um fenômeno, Jota, ele faz gol com bola colocada, de longe, batendo com o lado de dentro do pé, batendo com o peito do pé, e o Renan assumiu toda a responsabilidade pelo lance a partir do momento que ele deixou só o homem na barreira. 13 minutos do segundo tempo, bateu, gol do Palmeiras! De novo, hein? Outra vez, outra bola parada! E o Marcos Assunção, coloca efeito na bola, falha o goleiro do Inter, e o Palmeiras faz 2 a 0 no Internacional. Eu falo que o homem é um fenômeno, porque ele faz toda hora, ou a bola vai pro gol e entra, ou ela provoca algum perigo na zaga adversária, no gol adversário. E aí E aí Obrigado.